A maioria dos luxos e muito dos chamados confortos da vida não só são dispensáveis como constituem até obstáculos à elevação da humanidade. O que diz respeito a luxos e confortos, os mais sábios sempre viveram de modo mais simples e despojado que os pobres. Podemos ser mais felizes consumindo menos? Bem, muitos filósofos argumentaram que uma vida simples é muito mais gratificante do que estar imerso no luxo. Ao consumir menos, economizamos dinheiro, economizamos energia e também salvamos o mais valioso ativo que temos como seres humanos, que é o tempo. Isso não apenas nos permite experimentar as alegrias da simplicidade, é também um ato de rebelião contra a nossa sociedade consumista. Conta-se uma história que Sócrates, o grande filósofo, caminhou certa vez pelos mercados de Atenas e não comprou nada. Ele então disse A grande lição de Sócrates é compreender que a verdadeira riqueza não está em querer possuir muitas coisas, mas em precisar de poucas. Rico não é quem tem muito, mas quem precisa de pouco. Olá, eu sou o Paulo Rafael e no episódio de Superleituras de hoje iremos aprender, nessas 4 lições, mais uma frase bônus, como sermos mais moderados e temperantes nas nossas escolhas. A lição 2 e a última frase são as minhas preferidas. Escreva nos comentários comentários qual é a sua. Podemos pensar que temos o domínio sobre as nossas ações e que elas são calculadas, mas na verdade é que estamos sempre tendendo para os excessos. Vou fazer uma pergunta para você e me responda se ela faz sentido. Quantas coisas que você já comprou e que você possui são desnecessárias? Pense e responda. Se você respondeu que já comprou muitas coisas sem necessidade ou por mero consumismo? Ótimo, esse é o primeiro passo. Reconhecer que já compramos por impulso ou por influência da propaganda é um bom começo para trilhar um caminho filosófico. Aguarde, porque antes da última lição vou fazer um convite irrecusável para tomar de vez o controle da sua vida. Lição 1. No que diz respeito a luxos e confortos, os mais sábios sempre viveram de modo mais simples e despojado que os pobres. A grande palavra de ordem para a nossa vida deve ser simplifique, simplifique. Compramos coisas que realmente não precisamos, privando-nos de recursos suados, apenas para enriquecer ainda mais uma minoria já rica. Parece que muitas pessoas não estão cientes da lavagem cerebral social que está acontecendo, criando uma eterna falta de senso em nossas mentes. Em outras palavras, a sensação incômoda de que estamos incompletos, a menos que conquistemos aquele celular, aquele carro ou fizermos aquela viagem, ou seja, a insatisfação de achar que algum bem que possuiremos no futuro trará felicidade. Isso simplesmente retira a vivência do presente de maneira intensa e nos lança para uma futura felicidade que nunca chega. Lição 2. A maioria dos luxos e muito dos chamados confortos da vida não só são dispensáveis, como constituem até obstáculos à elevação da humanidade. Henri David Thoreau era um filósofo americano que, em certo ponto, começou a buscar por uma vida simples e autossuficiente, retirando-se para a floresta perto de Walden Pond. Ele morou lá em uma cabana construída por ele num período de dois anos e dois meses. Essa decisão foi um ato de resistência contra a sociedade e parte do que ele chamou de desobediência civil. Thoreau descreveu a desobediência civil como uma forma de rebelião não violenta contra o governo. Na opinião dele, o governo faz as pessoas mais mal do que bem. Nesse isolamento, ele escreveu a obra-prima, Walden, em que ele, entre outras coisas, descreve as alegrias de uma vida simples no meio da natureza e como ele consegue sobreviver com muito pouco. Como ele afirma, um homem é rico na proporção do número de coisas que ele pode abrir mão. Em sua solidão e através do seu estilo de vida simples, Thoreau se sentiu completo, ou seja, diferente daquilo que afirma a atual sociedade de consumo. É certo que precisamos consumir até certo ponto. Algumas coisas são necessárias, como comida e abrigo, mas esses são relativamente fáceis de obter e fáceis de satisfazer. Como disse Marco Aurélio, lição 3 A cada momento, mantenha a mente firme na tarefa e em mãos, como romano e ser humano, fazendo-a com dignidade, afeto, liberdade e justiça estrita e simples, dando a si mesmo uma folga de todas as outras considerações. Você pode fazer isso se abordar cada tarefa como se fosse a última, abrindo mão de toda distração, subversão emocional da razão e todo drama, vaidade e reclamação sobre o seu quinhão. Você pode ver como o domínio de algumas coisas torna possível viver uma vida abundante e devota, pois se você vigiar essas coisas, os deuses não pedirão mais. A cada dia se apresenta a chance de pensar demais nas coisas. O que devo vestir? Eles gostam de mim? Estou comendo bem o suficiente? O que vem a seguir para mim na minha vida? Meu chefe está feliz com o meu trabalho? Faça o exercício hoje mesmo de não se perder em distrações excessivas. O que facilita esse exercício é a simplicidade da vida. Marcos Aurelo diz para abordar cada tarefa como se fosse a última, porque pode muito bem ser. E mesmo que não seja, estragar o que está bem na sua frente não ajuda em nada. Encontro clareza na simplicidade de fazer o seu trabalho hoje. Antes de continuar para a lição 4, vamos retornar à pergunta do início. Se você acredita que pode ser feliz com menos, mas ainda te falta do domínio, a causa dos nossos fracassos está muito ligada à falta de autodomínio. Para vencer esse problema, o que você precisa fazer é colocar a filosofia como estilo de vida. Trata-se de um programa que eu, o professor Paulo Rafael, criei para que muitos possam tornar-se, a partir do conhecimento de si, pessoas realizadas. Muitos já fizeram essa experiência e desengavetaram sonhos e projetos, deixando a frustração para trás e conquistando a melhor versão de si a partir do autodomínio. Quer saber como funciona? É só clicar no primeiro link da descrição que eu te contarei mais. Missão 4 Que tolos são esses mortais? Eles permitem que as coisas mais baratas e inúteis, que podem ser facilmente substituídas, sejam contabilizadas depois de adquiridas, mas nunca se consideram endividados quando recebem parte dessa preciosa mercadoria, o tempo. E, no entanto, o tempo é o único empréstimo que nem o mais agradecido destinatário pode pagar. O tempo é o nosso bem mais valioso. Podemos trocar tempo por dinheiro, mas não podemos trocar dinheiro por tempo. No entanto, desperdiçamos nossas vidas para manter as aparências. Muitas vezes trabalhamos em empregos que odiamos para compramos coisas que não precisamos. A consequência é que as coisas que você possui acabam te possuindo. Tornar-se um fardo, um peso morto, algo que isso mais nos custa do que nos agrega. Então, o que isso nos agrega? Status, respeito, elogios, prazer a curto prazo? Isso tudo está completamente fora do nosso controle e são desnecessárias para experimentar satisfação. Agora, as vozes que nos dizem para consumir não são realmente o problema. Essas são forças externas que não dependem de nós. O problema está em nos permitirmos em ser manipulados. A raiz dessa fraqueza está no medo. Estamos vivendo numa sociedade em que há uma ansiedade de status. Ou seja, uma tensão constante ou medo de ser percebido como mal sucedido pela sociedade em termos materialistas. Então, qual é a solução? Antes de tudo, eu diria, se importe menos com o que os outros pensam. Uma vez que aceitamos que a nossa totalidade não depende do sucesso material, podemos realmente desfrutar a riqueza de uma vida simples. Como Lao Tzu, autor do Tao Te Ching, uma vez escreveu, aqueles que sabem que têm o suficiente são verdadeiramente ricos. Uma vida simples não significa que devemos renunciar asseticamente a tudo o que é material. Além das necessidades básicas, há valor nas coisas que nos servem no sentido prático. A nossa capacidade de discernir entre necessidade, praticidade e luxo nos previne de tornarmos prisioneiros de nossas posses. Estar satisfeito com o pouco é o ápice da desobediência civil nos tempos modernos. Isso afrouxa o controle que a sociedade tem sobre nós, não precisando do que eles têm a oferecer em troca de nosso tempo e trabalho. Por possuir e precisar de menos, nossa existência torna-se menos complicada e menos estressante. Uma vida de simplicidade nos dá espaço para realmente aproveitar o tempo que nos é dado, gastar nosso tempo com o que consideramos importante e estar num momento que não requer nada mais do que a nossa atenção. Como afirma Turó, nossa vida é desperdiçada por detalhes. Um homem honesto dificilmente precisa contar mais do que os seus dez dedos ou, em casos extremos, ele pode somar seus dedos dos pés e juntar o resto. Simplicidade, simplicidade, simplicidade. Eu digo que seus negócios sejam como dois ou três e não cem ou mil. Em vez de um milhão, conte meia dúzia e mantenha suas contas na unha do polegar. Clique aqui para colocar a filosofia como estilo de vida. um modo realmente eficaz de tornar a vida mais simples. Se inscreva no canal e nos siga no Instagram. Um grande abraço e até breve.